Oi, eu não fiz um vídeo para os últimos três meses e hoje eu cheguei no Brasil. O tempo é muito mal na última semana, mas eu estou em casa de praia, muito preta de praia, é ótimo. Sim, eu cheguei um mês atrás e agora eu pensei que eu quero fazer um outro vídeo, porque quando eu cheguei aqui, meu professor de português estava lá comigo também, mas meu amigo, ele gosta muito de falar em inglês. Então, o que aconteceu? Com certeza, ele sempre estava falando em inglês comigo. Desde que meu professor de português começou também a falar em inglês comigo. E por causa disso, eu acho que meu professor melhorou o inglês dele mais porque eu melhorei meu português. É muito injusto. Sim, por isso eu queria fazer um outro vídeo para ver se eu eu melhorei mais, porque na última semana, depois meu professor de português foi embora, eu comecei a te responder se uma pessoa começou a falar comigo em inglês que eu não entendi nada. E, por favor, repetir em português. Mas, é ainda um pouco difícil, porque as pessoas aqui gostam melhorar o inglês deles também. Eles pensam, oh sim, eles pensam que é não justo para eles melhorarem o inglês comigo, porque a gente sempre fala em português durante quando as pessoas estão em um grupo, mas eu acho e não mesmo. Porque quando você está em um grupo, eu acho que é normal você aprender um outro idioma que é mais difícil para falar nessa situação. Porque todo mundo está falando, você precisa de muita força para entender o que eles estão falando, para entender o que eles estão falando. E eles não esperam para você, para responder, porque é uma conversa só de um grupo. Então, até você entende o que eles estão falando. Talvez o próximo tópico já já começou. E assim, você, enfim, você não falam muito durante essas situações. E o que aconteceu? Sempre quando uma pessoa fala comigo diretamente, elas pensam, ok, agora é justo para falar em inglês. Mas, isso é quando você pode melhorar o idioma demais. Quando você só falar com uma pessoa que está esperando para você, para fazer uma resposta. Faz sentido para mim. Faz muito sentido. E sim, por causa disso, eu tento mais para só falar em português. não sempre contigo, mas sim. E eu vi o meu último vídeo, que eu fiz três meses antes. E preciso ver esse vídeo de novo também. Mas eu acho que eu já estou falando mais rápido do que antes. O que você acha, né? aqui o que eu acho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.